Muito bom dia, uma vez mais, bem-vindas e bem-vindos ao nosso evento. Aproveito sem prolongar muito na minha fala, afinal de contas sou um simples moderador e ou debatidor. Portanto, passo a palavra ao nosso orador, grande Kwame Gamal. Bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia. Então, estamos aqui para apresentar, digamos, o nosso testemunho em relação à experiência cultural que dinamizamos aqui através da criação do Bloco Afro-Belgessi. Em que, ao ser chamado para dar uma palestra com um título que tivesse a ver com o que fazíamos e com a temática do seminário, chamamos a experiência na reafricanização dos espíritos e através da vivência de códigos culturais da resistência. Então, queria advertir que eu não sou um antropólogo, nem um sociólogo, e, portanto, as ideias do meu preâmbulo são fruto das coisas que eu estudei e dos livros que eu li, mas não se trata de um trabalho científico, digamos assim. Isso é mais no âmbito de um testemunho. Pois bem. Descoberto o espaço, ele precisava de ser organizado. E o sistema escravagista se instalou e fez chegar às ilhas os obreios dessa nova terra, os escravizados africanos, os tais desprovidos de civilização e humanidade. Talvez por não estarem os imperiais tão convencidos desta falta de civilização e memória, instalou-se logo um sistema de reprogramação cultural, com vista a criar um homem totalmente novo, mais civilizado, cristão submisso e digno de conviver com os altos padrões civilizacionais dominantes. Havia que se trocar os nomes, converter e batizar na fé verdadeira, retrajar, registralizar, reagrupar até redefinir totalmente. Era a tal ladinização que polia os escravizados mediante sua desafricanização, tornando-o não totalmente humano, mas apenas menos inumano. Pois a manutenção do seu status de escravizado, isso nos revera. Mesmo ladinizado, ele era inferior como um ser. Aliás, na verdade, ele foi ladinizado para ser inferior. Na sequência da ladinização, todo o sistema educativo engendrado ateve sempre ao desiderato de nos cortar, não totalmente, se não totalmente, o máximo possível, nos cortar das ligações umbilicais com a matriz existencial e cultural africana. Apesar do sucesso conceitual da ladinização permanente levado a cabo por centenas de anos, algo cromar, como é óbvio. Acreditamos que o elitismo que cerceou à população restante o acesso à educação acabou por permitir que traços identitários não ladinizantes prevalecessem, gerando uma identidade nacional própria que não se identificava com a identidade do colonialista, cujo descaso em relação às fragilidades materiais do nosso povo teve certamente efeito ampliador no crescimento de uma identidade não colonialista, quanto a mim, primeiro passo para a identidade anticolonial. A nossa identidade nacional solidificou-se até permitir que a identidade nacional, cultural ou tócnico, desse a origem a ações anticoloniais, que acabaram por conquistar a grande maioria do nosso povo. Mas sempre faltava alguma coisa que impedia que essa força nacional fosse mais além da recusa ao colonialismo em si, mas da recusa de todo o sistema de valores a ele associado, atingindo os mais recôndidos setores do inconsciente popular, fruto da atrás referida vitória conceitual da ladinização, que foi o corte com o nosso pré-1460, com a autoestima própria, com o esplendor da história dos nossos ancestrais, declarada inexistente por séculos, e até com a nossa capacidade de acreditar que pudéssemos ter tido um passado digno de orgulho. Acredito que essa era a preocupação de Amílcar Cabral, quando afirmou de ser necessária a tal reafricanização dos espíritos, para que a real construção ocorresse, como garanto único e fundamental do progresso do nosso povo, baseado em paradigmas não impostos pela longa história colonial. Paradigmas esses, todos voltados para o bem-estar do povo dos colonialistas, para a docilização dos nossos espíritos e a patização de nossas atitudes. De nossas atitudes de reativas e para a desvalorização do nosso potencial. Só assim se conseguiria materializar cabalmente os desígnios revolucionários. Essa foi, para mim, a grande vitória dos colonialistas. Conseguimos expulsá-los das nossas terras, mas conseguiram manter-se connosco, pois não conseguimos ser revolucionários ao ponto de conseguir sair das balizas dos seus paradigmas, que nos fazem ver a nós próprios, ou a nós mesmos, com os olhos do outro, nos fazem organizar nosso sistema de referência à realidade deles, e nos impedem de criar nossas próprias soluções e de nos concentrarmos nas nossas próprias prioridades. Pois é, o que fazer para reafricanizar os espíritos? A independência nacional foi em 1975. E hoje, em 2019, nossos manuais escolares de história ainda nos abordam, e abordam tudo, de forma eurocêntrica. A história da África é ainda ligada à história da ação europeia na África. E seu volume relativo ao todo curricular tem minguado ano após ano. Podemos concluir daqui que a escola, que deveria ser o carro-chefe desse sistema, falhou redondamente. Se for exagerado afirmar que continua a ladinizar, pelo menos podemos afirmar que não desladinizou e nem está a desladinizar o suficiente. A mídia nacional, salvo as conhecidas e raras exceções, parece nem ter noção desse problema, nem a estatal, nem a privada. Não conseguiu ser uma aliada e seu papel teria sido determinante. Poderá ser ainda. Os movimentos civis pan-africanistas só agora começam a despontar com força e propriedade, gerando debates sobre vários temas relativos à questão. E é agora que surge um espaço para valorizar a experiência reafricanizante que temos para vos contar. O meu primeiro contato com pessoas racistas e atitudes explicitamente racistas foi em Portugal, quando lá foste tirar direito em Coimbra. Muito novo e imaturo, achei revoltante ser agredido verdadeiramente só por existir e ser diferente, ser discriminado subreticiamente em vários espaços sociais e ser condenado a ser considerado o pior só por ser negro. Então, eu e os meus colegas de imaturidade começamos então a brigar com os racistas. Ato racista tapa nele. Sem sentido agora, mas fazendo todo o sentido na época. E eis que um belo dia chegam duas brasileiras, baianas, que estouravam no Porto e eram amigas de um irmão e de um amigo meu que estouravam em Coimbra. Uma delas, a Flora, uma negra da Universidade Federal da Bahia, chega com um LP de vinil que tinha na capa Ilé Aê, canto negro. Sem ver o Ilé, eu senti a ouvir aquele disco uma energia que nunca havia sentido antes, uma força, uma certeza, uma altivez negra que não tinha sentido nem nas canções revolucionárias mais emocionantes. Uma orquestra percussiva complexa e maravilhosa com cânticos que evocavam a história de vários impérios africanos. A luta da resistência contra a escravidão, as religiões afro-originais, os heróis da resistência negra, ancestrais e odiérnos, a beleza da mulher negra, numa expressão, cânticos que evocavam o esplendor civilizacional negro. O facto de ter crescido numa família de panafricanistas convictos por parte do meu pai tinha-me a conferir uma consciência africanista muito superior à média geral nacional, é certo, devido às inúmeras conversas a que tive acesso com o seu sem permissão. Pelo que a audição do canto negro promoveu uma revolução conceitual que alterou todo o meu modo de encarar a luta contra o racismo. De combatente contaminado com o ódio do opressor, passei a combatente revelador e exaltador da beleza e do esplendor da minha herança ancestral extirpada cruelmente do meu acervo identitário para o ridículo do racista que não só nega o meu valor como tenta sempre me convencer da minha falta de valor. Nada é mais desolador e desmotivante depois da fúria com a qual temos que estar sempre alertas para um racista convicto nada mais desmotivante do que ter que reconhecer mesmo que sem assumir o esplendor radiante e feliz daquele que ele inferioriza. Ao mesmo tempo que nada é mais animador e motivante para um desladinizado do que sentir a felicidade da alta certeza perante o tolo que o despreza. Depois fui saber o que significavam as palavras na capa do disco. Fiquei sabendo que o Iléé era um bloco afro-pioneiro na diáspora africana que em pleno 1974 época da ditadura militar saiu pela primeira vez nas ruas de Salvador da Bahia com um bloco carnavalesco só de negros exaltando a negritude e a resistência cultural protegido da carga policial pelas mães de santo que saíram à frente. Era um bloco que desenvolvia uma intervenção e desenvolvimento social fortíssima num bairro periférico da Liberdade no Curuzu tirando crianças e jovens das ruas integrando socialmente através das manifestações da cultura negra e que saia no carnaval tematizando a negritude e que o seu desfile era baseado em ritmos ancestrais afro-brasileiros e respectivas coreografias um bloco afro reunindo os jovens através de expressões ancestrais evocando o esplendor da ancestralidade negada oferecer vivências que desladinidassem reafricanizando foi ali que começou a fazer sentido para mim realmente o conceito de reafricanização dos espíritos de Amílcar Quebrão o resgate do orgulho africano até as letras do Bob Marley passaram a ter outro sentido desapontaram com o princípio de legitimidade das leis deixei o curso de direito e regressei a cabo verde fui dar aulas de história em Assumada no interior onde comecei a desenvolver o meu papel desconstrutor de narrativas eurocêntricas a interpretação das entrelinhas da história como dizia sempre a minha querida professora de história Dona Lídia Anaori ali percebi como a falta de domínio da língua portuguesa tinha relação direta com o insucesso e abandono escolares com implicações gravíssimas na elevação científica da juventude acontece aí a minha primeira ação subversiva ao sistema comecei a dar aulas de história em crioulo explicando os processos e as relações em crioulo dando apontamento em português simplificado ao máximo explicando o português escrito o processo tornava mais lenta a progressão é certo mas a apropriação da matéria dada pelos alunos tornou-se uma realidade efetiva eu acreditava e ainda acredito que mais vale dar 70% do conteúdo e ele ser convenientemente apropriado do que cumprir 100% do mesmo com a maioria sem se apropriar convenientemente de nada outra peça do poser desladinizante se clarificava a partir dos escombros da história a dignificação da nossa língua materna para que a apropriação científica não seja aditerna ou adiada para além da sua óbvia relação com a elevação da nossa autoestima coletiva a dinâmica de recuperação da forma física perdida nas noitadas de Coimbra recendeu a chama da minha vocação médica relegada faça a possibilidade de exercer uma profissão que me desligasse das artes que me fascinavam desde criança comecei a perceber a relação entre as práticas físicas e a saúde a vontade de uma recuperação física total considerável fundamental para levar o meu veículo de ação o meu corpo a um estado de prontidão para a luta que o meu espírito vinha gradualmente assumindo fez ir parar no exército voluntariamente onde a minha permanência veio a reforçar a minha convicção em servir à saúde pública sem ter que ser médico sendo um professor de educação física também na época me envolvi com as artes marciais principalmente o karaté onde percebi a relação direta entre o autodomínio do corpo e a aquisição do domínio emocional levando à elevação espiritual apesar de estar no karaté havia uma arte de luta que tinha visto numa novela a escravisora que era a capoeira brasileira que me fascinava enormemente pois mais do que a beleza gestual da arte apontava um pedaço da certeza afinal existe uma luta de negros que não foi ensinada pelos brancos e que é tão bela afinal os negros tinham segredos ricos antes de serem escravizados conseguiram criar isto? já sabia o esplendor pré-descobrimento mas nada como mais uma prova viva forte cheia de simbolismos e belíssima para reforçar o gordo africanista quis o destino que as energias africanas dos meus ancestrais que eu fosse após o serviço militar estudar educação física no Brasil e logo em Curitiba uma cidade à altura não muito fácil para negros africanos morando no centro da cidade onde quase nenhum negro morava valendo-nos o acolhimento mais caloroso dos brasileiros e brasileiras de outros estados e cidades que lá também estudavam a chegada em Curitiba depois de quase 48 horas sem receber um olhar simpático quando mais um simples sorriso as primeiras pessoas a me dirigir um olhar sorridente e convidativo são três artesãos de rua negros dois baianos e uma maranhense mais um bebê os meus novos familiares intérpretes da realidade brasileira ensinam-me mais uma forramenta de libertação o artesanato de rua que me fez hoje um joalheiro o que me permite custear a minha intervenção associada eles indicaram um mestre de capoeira esse mestre levou-me numa roda numa academia de outro mestre onde havia um professor baiano de dança afro o Demervan que também estimava muito o Iléé e me iniciou a gestualidade dos orixás muito importante no trabalho que vim a desenvolver aqui posteriormente já estavam na capoeira e na dança afro perto de casa havia uma conservatória de música popular brasileira onde comecei a aprender os ritmos afro-brasileiros e a maneira como foram rearmonizados para orquestras de rua até que me encontrei no mundo da música com o Márcio Rosa que deveria ser o meu baterista e parceiro fundamental na nossa intervenção consciencializante através da música e que por sua vez já era sobrinho de uma mãe de santo que dirigiu um terreiro de candomblé que eu passei a visitar com frequência após o deleito de perceber uma maneira genuína radiante e africana de comunicação com a dimensão do divino percebendo os sentidos dos gestos dos orixás que já estava a aprender nas aulas de afro experiência de veras altamente emocionante estava pois municiando para estar apto a fundar um bloco afro ideia que fez explodir engargalhadas o meu professor de dança afro dizendo está maluco você vai fundar um bloco afro na África o que é isso rapaz é que eu respondi é meu querido meu reino a minha África tem muitos problemas identitários que um bloco afro ajudaria de certo a resolver a minha evolução na capoeira permitiu-me começar a perceber para além daquilo que é visível à primeira vista a estonteante e diversificada estimulante gestualidade da capoeira com gestos motores totalmente fora do padrão supostamente estabelecido ocidentalmente para os humanos devolvendo-nos a gestualidade ancestral pré-bipedia cristalizada na nossa evolução e perdida com a bipedia ao me perceber do multifacetamento da capoeira que sendo uma manifestação folclórica afro-brasileira acaba por englobar a luta a dança a defesa pessoal a expressividade dramática a musicalização vocal instrumental e orquestral a tradição oral enquanto atividade ginástica de alta capacidade estimulativa ao desenvolvimento motor humano e se constitui sem dúvida nenhuma num instrumento educativo original e altamente eficaz estimulando a maioria das vertentes importantes ao desenvolvimento tais como o reforço das capacidades físicas e qualidades motoras bem como a socialização solidária pelas funções dentro dos grupos e nas rodas mas a vivenciação gestual que a capoeira nos obriga a processar tem também efeitos ao nível do nosso subconsciente identitário sem buscar por isso acabei por descobrir que todas essas vivências gestuais e rítmicas na capoeira na dança e na precursão estavam reforçando a minha alta certeza em relação a minha renegada herança cada gesto a cada gesto gerava uma nova energia que me fazia sentir feliz originalmente dissipando suas dúvidas inculcadas pela ladinização desafricanizante os gestos sagrados dos arixás na dança os gestos e ritmos do candomblé o gesto cantos toques danças da capoeira concomitantes à vivência espiritual rítmica gestual do terreiro estavam reforçando e refinando a minha reconstituição identitária aumentando a minha autoestima histórica e consequentemente social no meio onde só não fui humilhado por várias vezes porque a minha cultura geral não o permitiu mas senti o que sentem os negros brasileiros e ao pesquisar sobre a capoeira para efeitos de elaboração da minha monografia entrei mais profundamente na ligação entre a capoeira e a resistência entrei no facto do candomblé ter dado guarida à capoeira no âmbito da resistência cultural e a relação entre os ritmos e a energia circundante o axé acabei descobrindo que todos esses gestos tinham em comum o traço da permanência resistente em contextos absolutamente hostis com a religião conferindo a força e sabedoria necessárias à resistência daí o seu feroz combate diabolizante são gestos libertadores porque desladinizantes são gestos e códigos que não foram apropriados devido à negação e à segregação pelos esclavagistas pelo que não tem risquício nenhum da desafricanização não importa se alguns gestos vieram de Angola do Congo da Guiné o que é líquido e cristalino é que são gestos ancestrais negros e a sua vivência acorda traços perdidos nos confins da nossa memória genética pode parecer paradoxal mas eu enigreci espiritualmente no Brasil na capoeira na dança afro e nas visitas ao candomblé era preciso pois oferecer vivências similares aos jovens da minha terra já nas primeiras férias em Cabo Verde iniciou-se um núcleo leitivo do capoeira que nas férias seguintes encontrei com duas extensões de miúdos a capoeira já tinha dado o primeiro espaço todas as férias regressava com matéria nova vídeos revistas e acompanhava os progressos terminada a licenciatura em educação física chego a Cabo Verde totalmente remuniciado para a luta reafricanizante a capoeira já tinha passado os primeiros passos com uma evolução fora do previsto demonstrando a afinidade gestual ancestral de nossos jovens com a sua gestualidade sendo que estes tão somente passaram a descobrir a capoeira que tinham guardado dentro deles inicia-se a estimulação rítmica mudoura através da dança afro e um protótipo da orquestra precursiva se instala inicia-se um trabalho de apropriação dos ritmos tradicionais cabo-verdeanos que comecei a harmonizar reharmonizar para a orquestra precursiva de rua começando já a marcar a diferença nas ruas era o processo aprendido dos mestres brasileiros a ser aplicado no contexto da nossa própria cultura rítmica aos poucos o repertório foi crescendo até que hoje tocamos 18 ritmos sendo 10 nacionais e os restantes ritmos primos expressão utilizada para generalizar os ritmos de raiz africana materializados fora da África tais como os ritmos afro-brasileiros afro-americanos afro-cubanos etc o repertório dos ritmos nacionais rapidamente ganhou força e passou a ser a marca cultural da orquestra pantera única no país a se propor a fazer um trabalho centrado nos ritmos tradicionais cabo-verdeanos resgate e divulgação na dança a estratégia foi acoplar aos gestos de danças tradicionais cabo-verdeanas ricas em gestos da cintura para baixo mas ao mesmo tempo paupérrima no que toca a gestualidade da coluna e dos braços vistosos demais para sobreviver num ambiente ladinizante e num ambiente extremamente exíguo em termos territoriais que era o ambiente cabo-verdeano os movimentos e gestos simbólicos dos oriçais aprendidos passaram a enriquecer os gestos rítmicos nacionais que não usavam que não usavam os braços e a coluna conferindo uma expressividade nova e bela que as pessoas diziam que ficavam radiantes só de ver as oferendas e as outras simbologias gestuais amplas diziam as pessoas que as nossas coreografias transmitem algo diferente e deslumbrante era o axé produzido pelos gestos a cada ritmo novo se fazia corresponder uma sequência coreográfica relativa e paulatinamente fomos criando um repertório rítmico e coreográfico que hoje se constitui seguramente no primeiro sistema coordenativo rítmico-corporal educativo criado em cabo-verde com base em ritmos e gestos tradicionais que inicia crianças e jovens à culturalidade e identidade nacional e pan-africanista por promover o diálogo intercultural com seus congêneres da África diasporizada valorizando como elementos comparativos expressões outrora desprezadas pelo colonialismo e uma experiência minúscula temos hoje um subsistema cultural de autovalorização evidente a capoeira foi sem dúvida o carro-chefe neste processo pois os primeiros figurantes acrobáticos os primeiros ritmistas vieram da capoeira que costumo dizer resumidamente ter sido o pequeno cofre onde os afro-brasileiros guardaram as sementes de quase tudo daí a sua sua potência multi-estimulador temos uma primeira geração de adultos que se tornou adulta dentro da capoeira alguns estandos no sistema desde a terra antilistência e a diferença entre estes e seus colegas que não entraram nesse sistema cultural é seguramente abismal todos são interventores ligados a alguma forma de expressão artística se tornaram cidadãos seguros e autoconfiantes com uma capacidade sócio-adaptativa muito acima da média o sistema gestual rítmico a dança e o ritmo já produziu reprodutores sociais atuantes nas respectivas comunidades derivando em experiências circenses e culturais diversas levando a autonomia cultural e ferramentas de libertação econômica muito jovens oriundos de famílias desfavorecidas socioeconomicamente todos os subsistemas juntos resultaram no bloco afro Abel Jassi nome Abel Jassi em homenagem ao conceitualizador da reafricanização dos espíritos Amílcar Cabral que nos estimula sendo esse conceito aquele que nos estimula e nos move na luta desladinizante os nossos enredos históricos complementam em termos dramáticos a nossa intervenção culturalista ao conferir visualidade ao nosso conceito cultural histórico crítico sendo aproveitados para transversalizar os conceitos de etnicidade e identidade cultural foram anos desafiantes nada fáceis mas que hoje claramente começam a mostrar retroativamente que valeram a pena com recursos às linguagens e códigos da resistência afrodiaspórica conseguimos incutir uma outra verdade cultural aquela que abraça sem complexos as matrizes originais africanas renegadas e vilipendiadas ao longo da nossa história resgatando parte resgatando parte do orgulho civilizacional perdido é notória uma maior valorização da nossa africanidade intrínseca apesar do tempo perdido e dos caminhos a percorrer mas hoje olhando para trás verificamos que é sim possível trabalhar no sentido da nossa desladinização condescente à refraginização dos nossos espíritos outrora e ainda repletos de dúvidas identitárias a ladinização não conseguiu nos subverter ao ponto de nos fazer identificar como opressor tendo atingido os confins da nossa consciência abanando nossa autocerteza impedindo-nos de concretizar a revolução cultural identitária na sua plenitude. E esta vivência de código de resistência afro-espórica conseguiu gerar energias muito fortes que se adentraram pelos espíritos até chegar aos mais íntimos redutos de nossa consciência, onde se encontraram com a memória última da nossa autocerteza, fazendo a desinstalação paulatina e permanente e definitiva dos resquícios ladinizantes autodestrutivos, recuperando a autoestima perdida na história mal contada, permitindo a reconstituição identitária ao integrar com dignidade, com afeto e com convicção a herança identitária trazida pela grande maioria da população original instalada. A reformulação conceitual quanto a nós tem que ser acompanhada da respectiva reformulação praxiológica, atingindo todas as manifestações do ser. E a mais feliz descoberta, para terminar, foi descobrir que, ao reafricanizar, estávamos simplesmente a reumanizar. Pois todas as vertentes levavam expressões e conceitos onde a solidariedade, a valorização da importância do outro e a tolerância são elementos basilares na construção artística coletiva. libretemos-nos, pois, através das artes ancestrais. Obrigado pela atenção e pela paciência. Alô, alô. Pronto. Responsabilidade grande agora da minha parte. Depois de ouvir tudo isso, um pouco mais de 20 minutos da fala do nosso irmão Gamal, eu gostaria de fazer, simplesmente, alguns comentários, se não... Queria partir mesmo de um único conceito que penso ser o conceito transversal, o conceito que acompanhou a fala do Gamal, do início ao fim, que é o conceito de ladinização, ladinização versus conceito de desladinização. O percurso do orador, do Gamal, mostra perfeitamente a forma como ele lidou com esses dois conceitos. o terreno fértil para a ladinização em Cabo Verde, existindo na altura em que Gamal estava ainda jovem, ou, sei lá, adolescente, e o nosso contexto hoje continua a proporcionar esse processo de ladinização, hoje mais moderno, mais sofisticado, mas esse processo não se rompeu. Gamal teve essa sorte, né, de circular, porque durante a fala dele também conseguimos perceber a deslocação geográfica, mas também conceptual e espiritual, a ida a Portugal, Porto, neste caso, ao Brasil, posteriormente, quer dizer, ir ao Brasil sem ter ido, a partir daquele LP. Então, isso demonstra, efetivamente, e há uma correlação desse percurso de Gamal e o do próprio Amílcar Cabral, que se descobriu, ou pelo menos, a importância da reafricanização do espírito e das mentes em Portugal também. Ou seja, em Cabo Verde, infelizmente, no período colonial e mesmo nesse período que podemos designar pós-colonial, continuamos com os ingredientes propícios para a ladinização. E essa ladinização, no meu entender, pela fala do Gamal, conseguimos perceber que muito mais do que um simples batismo, do que um simples evento, é um processo mental, violento, contínuo e continuado. Então, o que nós vivemos hoje é uma continuidade desse processo que começou no século XV, a partir de 1962, em 1462, mas que, entretanto, houve uma continuidade, não obstante todas as oscilações ao longo do tempo. Então, a fala do Gamal, que, de início, assumiu, não sendo um antropólogo ou sociólogo, qualquer cientista social, para mim, há pouca diferença, ou se há, há uma diferença que é crucial. A fala do Gamal, independentemente, sendo ou não antropólogo ou sociólogo, mostra não somente um testemunho, porque eu acho que ele foi muito além de um simples testemunho, é alguém que reflete e vai refletindo um conjunto de questões que fazem parte da sua trajetória pessoal, mas também que fazem parte do nosso percurso coletivo, do nosso processo histórico. Então, esses conceitos que ele foi levantando, eu tomei notas, a semelhança dele, tomei muitas notas, então, não é fácil pegar em pontos, em todos os pontos, para mim, fundamental é pensar e repensar esse conceito, que isso me fez lembrar mesmo o primeiro contato que eu tive com António Nego Bispo no Brasil, que a fala do Gamal me lembrou e muito a fala do Nego Bispo, o comprometimento do Nego Bispo até a forma como os dois se expressam corporalmente, mostram que eles não têm forma de fato, porque normalmente nós costumamos dizer, eu sou formado em... Significa que você tem uma forma e o Gamal não tem forma, a semelhança do Nego Bispo não tem forma e fica desconformado, inclusive, quando se dá uma forma. Ou seja, o processo de formação que também, em larga medida, é um processo de formatação, é um processo que a reafricanização do espírito, o processo de desleidinização, pressupõe. Ou seja, vamos perdendo a forma que nos são dados a partir de processos violentos, mentais e espirituais. Então, a fala do Gamal, no meu perceber, trazem esses elementos. Eu gostaria de vos ouvir a partir de agora, para não prolongar mais, gostaria de vos ouvir. Vou fazer as inscrições, agora as pessoas que querem se inscrever, eu vou tomar as notas. Bom dia a todas e a todos. Obrigada pelo convite para aqui estar. Como disse, a fala do Gamal, não deixa de trazer algumas emoções, principalmente, para quem trabalha ligado à história, para quem trabalha ligado à educação, e, sobretudo, para quem trabalha ligado ao ativismo. E faz-nos refletir um pouco sobre aquilo que é o nosso trabalho, mas também eu estou, sinceramente, um pouco preocupada. Era bom que disseste, logo, no início, quer dizer, disseste agora quem é, para que as pessoas que não te conheçam. eu sou Graça Sanches, sou professora e também ativista e também trabalho como consultora na área de igualdade de gênero, mais especificamente orçamentação sensível ao gênero e também a participação política das mulheres e dos jovens. Eu estou, sinceramente, preocupada porque eu acho que aqui em Calvê nós temos a questão do preconceito que para mim está intimamente ligada ao desconhecimento. O desconhecimento mesmo nós estamos sempre a dizer que temos o acesso equitativo à educação, temos níveis muito bons nesta matéria, mas ainda temos um desconhecimento muito grande em relação àquilo que é a nossa própria história. E a minha preocupação não é sobretudo este desconhecimento por parte dos alunos, mas é saber que as pessoas que têm grande responsabilidade na matéria e que podem fazer com que haja uma mudança a nível macro também não têm este conhecimento e estão movidos de preconceitos. E isto para mim, enquanto professora, é uma preocupação e vivi nas escolas por onde eu trabalhei e não sei qual será a solução. Porque, às vezes, quando nós aprendemos na escola, podemos ir um pouco à educação informal em casa. E isto também em casa nem sempre está a acontecer. Nem toda a gente tem a sorte que tem o Gamal ou a sorte que tive eu que estudei história e tive que sair de Cabo Verde. Fui para Portugal estudar história, mas não estudei nada sobre história da África e, dado ao meu desconforto, acabei por ir fazer auto-pesquisa. Então, nós devemos ser uma minoria e isto é a minha grande preocupação enquanto professora. E outra coisa também é o nosso espírito crítico, é aquilo que o Pedro Pires falou de manhã, porque nós consumimos as coisas tal como nos é dado e, às vezes, não temos esta atitude de questionar e ir atrás, correr atrás das coisas. Isso para dizer que estou de acordo com o Gamal quando ele diz que não querem que nós criemos as nossas próprias soluções, não querem que nós façamos parte das nossas próprias soluções, as pessoas querem os dependentes deles, sejam eles os nossos próprios governantes, sejam eles os que vêm de fora ou... Eu lembro-me na Faculdade de Letras chamavam-me rebelde porque estou a tentar terminar o meu curso, eu queria fazer o trabalho sobre o meu país e o professor não queria deixar. E disse, não, você está a fazer um curso aqui na Faculdade de Letras da Universidade do Porto, uma universidade clássica, você tem que fazer um trabalho sobre Portugal. Eu disse, professor, eu sou cabo-verdiana, eu quero fazer um trabalho final do curso sobre o meu país. E ele disse, está bem, se quiseres fazer, podes fazer, mas arranja outro orientador. Eu disse, está bem, arranja um outro orientador e faço. No dia em que eu fui defender a tese, como eu estava a trabalhar sobre educação em Calvêro na década de 70, ele queria que eu apresentasse um plano de aula sobre Portugal. Eu disse, professor, não há como fazer isso, eu tenho que fazer um plano de aula de acordo com o trabalho que eu fiz. chamou-me de patriota, eu disse, ah, isto é um elogio. Eu disse, isto é um elogio. O que eu sinto que falta um pouco, pelo menos das pessoas da minha geração, é este sentido de não consumir as coisas assim como nós recebemos, mas também ter esse sentido crítico e ir à luta procurando novas informações para não estarmos a ter este bloqueio que nós estamos a ter em relação a sermos preconceituosos devido ao desconhecimento. Porque eu, quando vou às escolas fazer as palestras, eu chego à casa e fico muito preocupada com aquilo que ouço dos jovens e depois não vejo solução à vista. Então, obrigada por esta partilha e é sempre bom sentirmos que nós temos alguém que tem as mesmas preocupações que nós e também sentimos com mais vontade de lutar e de não desistir. Obrigada. Só uma nota rapidamente. A graça foi privilegiada, entre aspas, porque deu a ponta para sair, mas a partir de agora gostaríamos que os intervenientes fossem mais breves, mais diretos, porque temos pouco tempo. Três minutos seriam, acredito, sejam suficientes para fazer a intervenção. Boa tarde. Para quem não me conhece, meu nome é Austulino Lopes. Sou o Ditor Afalmo, como já tinha dito ontem. Foi um prazer conhecer gente que está cá. Eu sou o amigo do Alex, conheci na Somara e demos hoje, parece que é o terceiro encontro. Quarto, já que encontramos na Somara, eu o quarto encontro. E vou pegar o Pedro Pires. eu gostaria que ele estivesse cá presente, porque ele disse que não preparou o discurso, mas eu acho que esse tema não é preciso preparar no papel, porque ele já conhece bem a história, está a fugir do assunto, por isso que ele já abandonou a sala. ele disse, e nós estamos aqui, o título do livro é Tecendo redes antirracista. O que quer dizer antirracista? Se não usamos a palavra, tiramos anter, quer dizer que não queremos chegar foca na intervenção dele. Ah, em dia? Na intervenção dele, eu queria. Eu queria. Antirracista, se existir, não vamos chegar à palavra racista. O Pedro Pires está a incentivar para o racismo, porque logo, se tu colocaste na cabeça o racismo, ficas com, ficas racistas. Porque eu cheguei ao ponto de que assumi que eu não sou pecador. Se eu coloco na cabeça que sou pecador, vou cometer pecados. É a culpa disso. Ah, eu sou pecador, por isso que cometi o teu pecado. Então, se nós colocamos na cabeça que nós somos racismo, o racismo não vai acontecer. Por isso que é um movimento antirracista. Antes de chegarmos racistas, vamos trabalhar na nossa personalidade e vamos eliminar racismo. Outra coisa, três pontos, incentivar ao poder político. Acho que nós aqui não temos saído do poder. Porque os políticos estão a ver a política como uma empresa de enriquecer. Quem tem fome da política quer enriquecer. E muitos enriqueceram na custa do milagrado. Muitos que estão no poder. E outro tema, temos um currículo programativo. Ele tocou no currículo. Todos nós aqui, até agora, muitos já perceberam que que não devemos, ele tocou um, que nós devemos ser um ser reflexivo. Não devemos contentar com tudo que as pessoas disseram. Por exemplo, se nós dissemos que dois mais dois é quatro, tudo bem. Mas se aparecer uma pessoa que dizer dois, um mais um é seis, para e pense o que a pessoa está a dizer. Pode ser que você está chamada de idiota, que ele é fute. mas se pensa bem o que ressuscita, por isso que vamos ressuscitar. Por isso que a matemática é a ciência exata. A história, vamos para o campo da filosofia. A ciência dos porquês. Não devemos contentar com o que eles disseram. Ele tocou que é a reflexão. A história é refletiva. Tínhamos um currículo. Nós nascemos, vamos crescer e vamos morrer. Até aqui. ficamos nessa. Eles disseram assim e agora já perceberam que já demos conta que não somos assim e estão a desprestar. Estão a tentar reverter a história. Por isso temos que voltar ao fundo de outra vez e fico por aí. Eu queria agrade... Pode falar? Acho que ele já estava inscrito. Pode. Pode falar. Depois eu falo o símbolo. Eu só ia falar que foi brilhante a sua apresentação, a sua vivência relatada e queria que você falasse um pouquinho mais como que você tem feito o registro disso. Porque o que você traz é algo muito novo. Muito novo mesmo. Muito importante para todos nós. Como é que você tem conseguido fazer o registro disso? Na verdade, como trabalhamos muito com corporalidade, com gestos e com desempenhos. Então, na verdade, a prova e o registro, digamos, são os alunos, os alunos que cresceram dentro desse sistema, são esse sistema coordenativo criado e que existe, que hoje, como eu sou professor de educação física e na minha escola, permitiram trabalhar com atividades expressivas. Eu trabalho com educação física voltada para a cultura, trabalho com capoeira, com dança afro e com ginástica acrobática. Então, eu trabalho com os menores. Então, esse sistema está a ser utilizado nas escolas. Nós fazemos apresentações todos os anos com todos os alunos, com 200 e tal alunos. É a única disciplina onde se consegue fazer uma apresentação com todos os alunos, porque na educação física geralmente se priorizam os desportes coletivos e a exclusão da rua que vem trazida para a escola e descobrimos que apesar desse valor educativo dessas atividades elas geram uma inclusão que geralmente seria o papel da escola, reverter a exclusão da rua. E vemos que conseguimos participar com todos os alunos e é uma coisa que já está. Fomos à escola técnica onde eu trabalho, todos os alunos que passaram no sétimo passaram por mim, então temos, digamos, a cada ano 200 e tal a 300 alunos que passam por esse sistema. E, quer dizer, o trabalho que eu faço os professores integramos quanto os que vão para o carnaval ou coisa do género que entram, digamos, mas o sistema em si na verdade foi o que é suportado digamos nas minhas costas. Então, digamos, sabemos que sempre as autoridades que têm a ver com a cultura quando nos confrontam, quando se encontram conosco, tecem rugios, mostram que é uma coisa a ser multiplicada, mas não tem passado muito disso, na verdade. E tem sido um forço, digamos, mais ou menos pessoal e dos miúdos que têm crescido e que acabam se tornando, até acabei criando os meus próprios auxiliares, digamos assim, tanto a nível da capoeira, da dança, da percussão e do artesanato. bom dia, meu nome é Raimundo, mas ali na escola se chama Agostinho Moreira e estou contente de morrer e de agradecer o testemunho e empréstimo e incentivando buscar saber mais sobre minha identidade, buscar saber mais quem é mim e mora quem tem quadro naquela sociedade, eu sou eu. A sociedade tem racista e com muitos preconceitos, fobias e talvez não estou com muitos problemas psicológicos que acabam refletindo na sociedade de uma forma negativa. Eu não sei para mora, eu sou eu. E eu, já não vou falar, eu digo, mas nunca eu já vou de perto e eu agradeço para que ela é um privilégio, uma honra também. Já convive com alguns rapazes e ativistas e não sei se deu o conhecimento dos rapazes, mas sempre essa fala de que eu vou ali, assim que conheço e mesmo ali na escola e o professor odeia ali e não tive conhecimento sobre o trabalho e eu perguntava para o acerto de cabelo, barba e na capa verde tem aquela questão de pessoas com pouco conhecimento que não tem nunca sabe sobre rastaforismo ou nazireu ou simplesmente para pessoas que te criam cabelo e tal como raças. Há teu preconceito e racismo sobre aquele problema ali na capa verde. Então, te perguntava o que eu vou dançar da confronto com as realidades de preconceito e raçofobia e não sei se é raça ou nazireu ou simplesmente que te criam cabelo ou pessoas mas e a minha preocupação e também naquela linha de pensamento ali. Uma hora que eu vou dançar da confronto com as realidades e que é apelo para que te faz nessa questão. Obrigado. E peço mais uma vez desculpas como ontem aos cavardeantes por ter de falar em português e não na nossa língua por respeito ou por consideração digamos aí aos convidados do Brasil e como sou estou um bocado ligado com o pessoal da Nhanha-Bongolão eu não faria uma desfeita desse pré para eles. Não que falar em crioulo seja uma desfeita longe disso. Gamal parabéns rapaz. Parabéns eu adorei a tua intervenção e certamente toda a gente mas eu lamento só uma coisa que não esteja em crioulo e eu espero e todos os cavardeantes esperem poder ler esse depoimento em crioulo não traduzido mas reescrito ou escrito em crioulo porque acho que temos o direito nós temos o direito de lê-lo e tu tens o direito de registá-lo e publicá-lo para nós o lermos. Queria fazer dois comentários um deles é a propósito da passagem por Portugal Sandro quem passa para estudar em Portugal tem duas coisas ou acorda de vez ou entra em coma de vez ou entra em coma de vez e é lamentável que a maior parte entra em coma de vez a maior parte entra em coma de vez eu vou fazer uma pergunta ao Gamal Gamal é assim é que eu me revi na tua atitude até que pensei vou brincar que fosse pioneiro mas pelo visto tu és o pioneiro fiz o mesmo e usei o mesmo método nas aulas agora eu recebi ameaças inclusive de não de expulsão de não de não renovação do contrato eventual para dar aulas não dava aula de histórias dava de ciências lá resolvi as coisas da minha maneira uma vez numa reunião com o Ministério da Educação estava aí a diretora que me havia ameaçado na mesa e perguntei ao representante do Ministério da Educação se o crioulo constituía ou não o maior recurso pedagógico que nós possuímos ela respondeu que sim olhei para a diretora a diretora olhou para mim e nunca mais se falou no assunto agora eu pergunto também houve essa tentativa de repressão da proibição de usarmos a nossa língua de usarmos a nossa língua como ferramenta de ensino para cumprir o desiderado digamos assim do teu trabalho que era ensinar e não história e não e não portuguesar e vou ler para terminar só um pontinho é rápido é um parágrafo que em questão do racismo tinha muitos pontos mas vou ficar aí estamos na Unicef eu vou ler só a parte da Unicef são muitos pontos que dizia que o racismo em Cabo Verde não terminará vamos para a Unicef enquanto a nossa língua oficial for a língua do outro do branco o português o inglês o francês e agora em termos de ensino agora o chinês por dinheiro e não as nossas línguas o mandinga Wolof o Kiswaili por exemplo e nem a própria língua cavardiana na presunção nem a própria língua cavardiana nacional e africana língua de preto na presunção da sua óbvia e lógica inferioridade uma ideia vergonhosamente reproduzida e difundida pela própria Unicef a nossa universidade que deveria ser o carro-chefe o catelizador das mudanças e das transformações esperadas e necessárias à libertação dos espíritos e ao consequente nascimento do homem novo para que toda essa mudança possa processar antes eu gostaria que o Gamal respondesse as questões depois vamos dar uma rodada rapidamente e pronto a pergunta do Agostinho o rastrofinalismo na verdade é um caminho a percorrer então nada está fechado é toda uma busca exatamente nesse caminho da ancestralidade a busca dos valores da ancestralidade a busca do orgulho da ancestralidade então claro que passa digamos por modificações em tudo o que nos foi digamos ensinado na sociedade digamos assim porque nós crescemos nesse sistema da dinizante não é e nós vemos que essa mensagem do rastrofinalismo que na verdade a altura do pós-independência foi até renegada por aqueles que deviam abraçá-la talvez pelas conotações como e fuma-rapás que fuma-paidinha etc e coisas do tal então e acabou-se por lutar contra o que representava o rastrofinalismo sem se ater ao conteúdo do mesmo na verdade mas a imagem que dava digamos de pessoas que não tem muito o que fazer e que estão ali todos loucos e claro que há um preconceito que nós sentimos que já foi muito pior portanto eu estou a trabalhar numa instituição sou professor e claro que eu mandei o currículo à frente tinha um currículo muito bonito então chegou o currículo à frente fui aceito depois pronto quando viram a figura atrás do currículo já não dava para mas acredito que se tivesse chegado antes do currículo era capaz de não ter tanta facilidade de entrar à primeira e é uma coisa que nós vemos e temos que ver dois aspectos a parte estética simplesmente e a parte que tem a ver com que vem por trás da estética geralmente começa-se pela estética eu a primeira vez que eu vi um rasta achei muito bonito achei uma coisa eu já tinha um espírito rebelde eu consumia a rebeldia europeia os grupos de heavy metal estão todos e com o cabelo comprido pronto porque é a imagem que a mídia disponibilizava e quando eu vi digamos os rebeldes afros achei uma coisa muito mais parecida comigo tem cabelo beijo acima de mim não é então não preciso me desfrizar para parecer com ele então quer dizer eu mantenho a identidade e senti uma força na presença estética não é e eu acredito como disse aqui na locução que ok eu já era panafricanista antes de antes de sair de Cabo Verde mas toda essa vivência fez-me ver que não basta só ok eu sei que eu não sou tão desprezível como se diz mas eu tenho que assumir isso então acho que a primeira coisa que as pessoas veem é a tua aparência não é então eu tinha que romper com a estética que me foi imposta trocar o meu nome eu não sei onde recuperar bom meu pai deu um mundo que dá para fingir que eu tenho um nome original ok mas eu visto-me como europeus quando eu acho que eu vou para um lugar importante eu ponho a fata e a gravata ao estilo europeu e quando qualquer coisa parecer muito séria ou muito importante eu tenho que me assumir como um ladinizário então eu estou bem vestido se estiver a rigor ao estilo ao padrão europeu que eu sou considerado bem vestido com uma sandália eu sou considerado que estou mal calçado por mais artística que seja o trabalho feito na sandália por mais artística que seja o bordado mais artística seja o bordado mas é um fato não é então quer dizer eu comecei a ver que essa que tinha que começar por esse rompimento estético em que eu em que eu me olhasse no espelho e me agradasse e eu achasse que o que estou a ver no espelho é a minha pessoa é a minha personalidade é o meu ser o meu ser ancestral que eu procurava então porque eu digo ok eu valorizo a África mas na hora de me apresentar eu apresento um padrão eurocêntrico nas minhas falas quer dizer então todos os paradigmas que eu apresento quando eu faço julgamentos eu julgo da forma como fui educado eu não não me levaram à igreja não fui batizado mas eu cresci na sociedade católica não podemos fugir disso e com todos os preconceitos que nos foram ensinados e coisas que que nos foram ensinados pelas avós pelas tias avós que são pessoas que nos amam que não têm a consciência da relação histórica entre a religião e os processos históricos não é há temas que não conseguimos falar com nossas tias por exemplo eu não conseguiria abordar o tema digamos do papel da religião da cumplicidade como disse o comandante Pedro Pires da religião com os sistemas escravagistas com toda a crueldade que se cometeu na história então é uma coisa que eu não teria espaço de conversa com essas minhas tias beatas que vêm o lado religioso da fé e portanto é uma coisa que já foi pior ainda existe mas hoje como já esse resgate e essa valorização da imagem então eu não digamos repreendo aqueles que ainda só apresentam a parte estética ok cresce o cabelo mas em vez de estar a desfrizar que são os dreads que tem a ver com com maneira de usar o cabelo ancestral africano então quer dizer é uma homenagem à força ancestral então temos povos que foram povos guerreiros que não foram escravizados chegaram a ser quase dizimados mas que usavam os dreads então quer dizer é um símbolo da resistência na verdade quando é entendido como está se não pode ser simplesmente acaba hoje acaba até por ser um penteado simples mas pronto eu mesmo que a miúda ainda não não tenha consciência para falar da sua africanidade mas ela se recusa a desfrizar o cabelo e a colocar tranças e a fazer carapitas e a apresentar um afro eu acho que já é um começo é um começo porque hoje eu estou muito mais aprofundado do que era no início então eu acho que esse rompimento estético logo na maneira como nos vestimos que é a primeira coisa que fazemos antes de sair para a rua é nos vestir então acho que isso tem uma influência direta na maneira como nós nos percebemos e como nós vamos atuar perante a resistência a minha resistência tem que ser completa então no meu caso foi um padrão que me agradou e com o amadurecimento da minha consciência africanista eu passei a digamos a assumir digamos esse rompimento estético e a nível digamos das roupas esses padrões são muito mais lindos do que os simples quanto ao Tony Tony sim bom eu fiz sabia que havia brasileiros aqui e pronto estamos num espaço universitário construí em português o discurso mas na verdade eu penso em crioulo na verdade então eu penso em crioulo e escrevo em português então não vai ser difícil não vou fazer a tradução que eu sei que a tua preocupação é a tradução do português para o portuiolo né então trocar os uns por uns e fica tudo tudo na mesma né então já sabes que eu digamos tento e eu o que eu tentava fazer em assumada assim era decifrar mesmo não só fazer a tradução mas explicar os processos como eu explico qualquer coisa a qualquer pessoa em crioulo né claro tive ameaças e eu não tive só ameaça de não renovação não fui renovado e então e fui chamar a direção várias vezes ai onde você está a usar crioulo eu disse sim estou a usar ainda eu estou quer dizer ainda você assume que está a usar o crioulo sim mas seu diretor na verdade eu penso assim quando eu tenho um problema eu tenho que procurar uma solução para o problema então qual é o meu problema eu estou a lecionar sétima e oitava classe alunos em que 90% do 90% do total não percebem nada de português não tem um mau desempenho não percebem mesmo então imagina no interior no ano de 1992 em 92 não havia hoje já as tecnologias que fazem os miúdos pelo menos ter acesso aos canais brasileiros que hoje se fala mais brasileiro do que português porque na verdade o contacto com o português hoje dá-se mais através da rede de recorte do que mesmo com a escola então vê-se que melhorou o nível do português geral claro com os erros gramaticais do brasileiro mas pelo menos dá-se as pessoas estão a dominar mais a língua que é uma ferramenta útil também ok e então eu disse ao diretor então o meu problema é eu tenho um público-alvo que não percebe a matéria em português eu tenho uma matéria para dar então eu descobri que explicando em crioulo consigo fazer os miúdos aprenderem os conceitos perceber os processos históricos as relações digamos começar a ler nas entrelinhas como aprendi com a professora Lídia e com as conversas que eu ouvi em casa então quer dizer era uma digamos uma forma de resolver o problema senhor diretor o senhor devia estar a dar-me os parabéns por conseguir resolver um problema e está aqui a perseguir-me porque eu estou a resolver o problema porque quer ser positivista a regra diz que o uso da língua portuguesa para lecionar ok mas a regra também diz que os miúdos aprendem português da primeira e no oitavo ano ou no sétimo ou no sétimo ou oitavo já tem um domínio de português que os permita perceber os conteúdos e isso não foi cumprido e isso não é o meu problema eu quero ensinar história eu ensinando em português estou a perceber que ninguém ou quase ninguém percebe então o que é que eu estou cá a fazer estou cá para ensinar ou para fingir que estou a ensinar ok e não cumpri o programa todo como eu disse ok cumpri 75% mas vá lá sabatinar os miúdos e veja o desempenho deles preferiria que eu cumprisse 100% e ninguém estivesse a par de nada só para claro que no ministério se eu cumprir 100% fica lá a nota professor tal cumpriu 100% do programa maravilha e ninguém vai ver se o programa foi apropriado se os conteúdos foram apropriados e para mim a escola está para ensinar digamos no aspecto tuco ensinar então ensinar é fazer chegar a mensagem ao receptor então se eu conseguir encontrar um artimanha para chegar ao receptor como é que o senhor vem aqui me reprimir mas não não pode ser pronto eu também muito calmamente eu estava convicto eu disse pode verificar os apontamentos os apontamentos só em português só que como eu disse um português altamente simplificado ou seja eu nunca colocava frases complexas em que começa-se a frase abre-se uma vírgula há uma frase esclarecimento fecha a vírgula continua a frase todos perdidos então eram só frases curtas os romanos pronto eles entre parênteses os romanos então quer dizer já trabalhando até aspectos da língua do manuseio da língua o que é explicava os processos já vi que o miúdo só que ele tem que responder oficialmente em português então criava esses apontamentos em português altamente simplificado que uma pessoa digamos que não saiba do processo esse professor deve falar muito mal o português porque fala ou seja não há frases contínuas porque eu percebi que eles perdiam o fio à meada então vamos meter fio à meada vamos pôr coisas curtas então eu explicava dava os apontamentos explicava os apontamentos e lá conseguiam os meninos aprender e eles me disseram e até hoje encontro com muitos que eu fui um professor marcante porque fui o primeiro a falar com eles criou e eles passaram a gostar de história imagina se temos que aprender a história para pesquisar a história que não nos é contada para fazer um estudo desconstitutivo da história que nos é contada ou das histórias que não nos estão contadas ou da forma como são contadas temos que estudar a história se nós já a história é mal contada não temos não temos um acesso digamos aos conteúdos como é que podemos desenvolver o espírito crítico então quer dizer mas sabemos que às vezes as pessoas erradas nos lugares errados são digamos o grande drama das nossas sociedades então essa pessoa na verdade não estava preparada para ser um diretor e porque ele não conseguia ver o que era primordial no processo ensino aprendizado mas tive essa ameaça e não fui renovado na verdade não fui mesmo Obrigado Gamal obrigado pessoal que fez algumas perguntas agora temos duas pessoas inscritas depois das duas inscrições o Gamal tem a palavra se quiser dizer algumas palavras finais e depois damos por encerrar essa conferência inicial de abertura do evento tem alguém lá no fundo? espero ele fala depois oi 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 bom dia gente começo pedindo desculpas então por falar em português desculpem falar aqui a língua do colonizador é uma crítica também que a gente faz no Brasil como o Renisa falou ontem temos centenas na verdade de outros idiomas mas a gente só acessa o português o que é uma violência mas que está mudando por causa exatamente da Unilab que vocês devem conhecer com a ida de muitos estudantes aqui de Cabo Verde da Guiné-Bissau que inclusive hoje dão no Brasil pequenos cursos iniciantes e tal e já temos algumas pessoas fluentes crioulo aqui da Guinéu aqui de Cabo Verde o que já é uma mudança achei interessante quando você falou de como os vídeos a internet tem ajudado o pessoal a pensar o português você falou de erro de português e esse o que pode ser identificado como erro de português uma antropóloga brasileira Lela Gonzalez lá nos anos 70 ela falava sobre o preto gays que embora a revelia de tudo aquilo que o colonizador tentou apagar bafar e matar a língua é uma forma também de no Brasil perceber essas Áfricas quando o pessoal rio quando fala assim pobrema o framengo isso não é um erro é porque para várias línguas africanas o L não existe e ela vai perturbando e falando disso das formas como a gente constrói as palavras enfim bom mas sobre sua fala me inquietou uma coisa enfim parabenizar foi muito instigante eu sou eu sou baiano sou do Reconcavo da Bahia de um lugar onde cerca de 90% da população é negra e aí eu só queria chamar a atenção aqui para a plateia que essas dimensões que você aqui pontuou como caminhos de se reespiritualizar e reencontrar Áfricas nas diásporas eu só queria chamar a atenção de como que isso o processo que você passou lá também a gente passa lá no Brasil na medida em que cada um desses caminhos eles são demonizados eles são excluídos eles são invisibilizados também então eu falo como alguém que é do Reconcavo da Bahia que cresceu do lado de um terreiro ouvindo os batuques mas que foi educado para morrer de medo de dormir tremendo porque aquilo era o próprio demônio de ter capoeira também perto da minha casa do mestre Roque mas de não poder fazer porque aquilo era de vagabundo meu pai não deixava então os blocos afro de Salvador tentam nos anos 70 se instauram ele e aí uma força maravilhosa temos Holodum uma lei de balé enfim vários outros mas que ao longo das décadas e hoje sobretudo perderam muitos espaços no carnaval exatamente porque é de preto então a Shelly se embranquece os artistas brancos tomam de conta capitaneiam tudo a mesma coisa a capoeira as escolas de capoeira no Brasil quem é que está dando aula quem é que está lá na frente quem é que hoje está nos terreiros no Brasil quem é que tem as falas disso são pessoas brancas também então é sempre aquela discussão de que é legal a coisa de preto é mas é quando o branco está na frente ou então quando ele passa por esse processo de branquecimento então essa sua fala de reorganizar a sua vida essa experiência no Brasil é também uma demanda nossa é uma demanda do movimento negro nós que no meu caso que eu tinha família interracial minha mãe preta pai branco e a gente é educada é forçada a se pensar como branco como quase branco e aí é isso os espaços como o terreiro como os blocos afros dos movimentos negros hoje também em várias medidas a universidade tem sido esse lugar para a gente se reconhecer de quebrar esses peitos de se olhar novamente de se reorganizar então enfim fantástico quando você traz essa dimensão do corpo que corpo é esse quando você sai de casa que corpo é esse o que você veste como que você anda e aí tem outra pessoa no Brasil que eu queria falar que é a Beatriz Nascimento que ela tem um termo que eu acho genial que é o corpo documento ela fala que antropólogos historiadores querem decidir se fazer laudos sobre comunidades quilombolas sobre isso sobre aquilo onde é que está a coisa negra ela fala olha para o teu corpo se vê o teu corpo é um documento o teu corpo mora aonde o teu corpo fala o que o teu corpo invisibiliza e silencia o que tudo isso fala da violência da desgraça dos desafios da necessidade de reorganização o corpo documento o corpo que anda o corpo que é então enfim é só para a gente fazer essa troca muito obrigado muito bom dia a todos meu nome é João Neves de Carvalho meu professor ali na Universidade de Cabo Verde agradecer para Gamal já faz um tempo por esse contributo e para quem que sabe Gamal é filho de António Mascarenhas Monteiro que não pode considerar uma das figuras mais célebres da nossa história a morte António Mascarenhas Monteiro foi o único homem a única pessoa que no momento de grande convulsão social onde os políticos estavam um pouco confusos naquela altura que antes aumenta seu salário de 65% António Mascarenhas Monteiro foi o único homem intelectual bravo um guerreiro que bem que flanou gostei com o momento gostei com a hora e hoje então houve Lê e Camal minha irmã está falando mas se faz desladinização reafricanização de espíritos que ele é segundo grande força que Gamal de Reis para morar em Sissim você está em dúvida toda história de Cabo Verde tem que ser reescrito quer dizer que se mora que era para a história sabendo resolver o problema agora minha questão é mais para frente para meu amigo Tonila que fala muito bem no começo para morar que Gamal que falava se faz comunicação na língua caboverdiana ainda concorda com ele também mas depois não concorda quando fala que o Bidane depois ataca a Unicef acho que o nome do Caribe ataca pessoas pessoas que têm pessoas que têm instituição não tem que jogar para pessoas para mora que não tem que se aflacir para mora não tem que hoje uma universidade ele é com um corpo monolítico é por isso que é universidade isso dentro universidade não tem setores ultraconservadores fascistas mas também não tem setores progressistas que acreditam na mudança quando que criado cátedra a Mircal Cabral dentro universidade foi quando a mim enquanto professor de geografia em trabalho de comunismo de curso de história foi na época de 20 de novembro mas não tem que fazer uma homenagem a Mircal Cabral quando a escola percebe qualquer peso de Mircal Cabral o que a escola faz imediatamente as mandas criam cátedra a Mircal Cabral foi estudante de história que teve aquela iniciativa de criar um movimento para defender o trabalho de Mircal Cabral mas quando tornou uma universidade de Cabo Verde de certa forma a Santa colabora aquele processo de ladinização aquele processo de europeização para nunca falar luz e internação de luz em Portugal ali se sentem já está muito com conta mas não tem que hoje a universidade é apenas um parte de um conjunto de sistema nunca pode bem criticar a sua universidade então meu amigo Tony tem que criticar a comunicação social tem que criticar o parlamento tem que criticar o presidente da república tem que criticar todas as instituições de república que falam só na língua portuguesa e às vezes esta usa linguagem altamente sofisticada que às vezes o que ela entende é esse palavrão então era só para deixar uma ideia ali para nunca fazer crítica avulsa se não fazer crítica não fazer crítica construtiva não é já mas não é parte de um sistema maior que é questão de ladinização pistola histórica que é que é que é problema ali mas é um desafio que eles têm não queria ficar ali para falar mas é o seguinte nós tudo temos que ir juntos ali para não fazer um trabalho conjunto que não bem despreza nenhum parceiro que não bem critica a universidade que não critica a universidade que tem culpa que tem culpa de pessoas que estão fãs de universidade que não culpam para a universidade para a maior que nós ministros que estão falando na língua cabo-verdeana que estão para a piada você está concluindo não tem que fazer um debate descomplexado nunca por isso tem complexo que não pão tareiro para ninguém não assumem a responsabilidade a universidade se assumem a responsabilidade a mim como professor se assumem a responsabilidade e se lhe está a fala então gostava de aprender a universidade em cima tem cátedra de português francês gostam de chinês não tem de mandarim para a maior que liga cátedra que trabalharam aquele que pergunta que não devia fazer para a maior de que língua cabo-verdeana que é sataná do setenção de vírus que não critica a universidade eu queria ficar só para ali muito obrigado ok boa tarde sou Manuel Amado mas o meu nome crioulo e gila vim da ilha do fogo feliz coincidência de assistir esse lindo seminário duas questões concretas vão ser muito breves primeira questão qual contributo qual é o contributo da arte ou das artes na reafricanização do espírito a segunda questão é como utilizar a arte para eliminar ou pelo menos diminuir esse preconceito em relação à África e aos africanos sobretudo para a nova geração como utilizar a arte para combater esse preconceito em relação ao continente africano e aos africanos muito obrigado desejo bom dia a todos e a todas agradeço a apresentação de e ao longo da sua apresentação pude perceber o seguinte que ele de uma certa forma demonstrou aliás valorizou aquilo que constitui a nossa ancestralidade de uma forma particular sem tocar nos outros pontos e ele também ao longo da sua trajetória pessoal enquanto ativista e professor de história demonstrou a questão da língua em que nas aulas dele ele muitas vezes explicava em crioulo só para que os alunos consigam entender ou então entender alguma coisa em cabo pegando nesse ponto da língua em si no caso do cabo verde quando se fala a questão da qualidade do ensino muitas vezes temos uma questão que devemos levar em consideração que é a questão da língua a língua oficial que é a língua portuguesa e os alunos muitas vezes têm problemas com a língua portuguesa aliás em compreender a língua portuguesa e ao mesmo tempo falar e também eu enquanto professor de psicologia também muitas vezes nas minhas aulas às vezes mesmo nas representações dos trabalhos de grupo pude perceber que o aluno aliás a maioria dos alunos não consegue explicar um determinado conteúdo em português mas quando eu falo assim explique em crioulo gente o aluno faz uma explicação aliás o aluno consegue explicar aquele conteúdo que disse antes se era em português o aluno tirava uma nota por exemplo de 7 valores agora o aluno consegue tirar uma nota de 18 valores é por isso neste caso gente a questão da valorização da nossa língua materna é um passo importante se queremos de uma certa forma valorizar a nossa cultura e promover a qualidade do ensino é mais ou menos isso obrigado e referindo só aos erros de português que eu tinha falado quando eu falei numa sessão digamos como se fosse um linguista um estudioso da língua então dos parâmetros gramaticais clássicos e só para ressalvar que eu particularmente como colocando o português como língua estrangeira eu digamos defenderia o conhecimento do português clássico sim e o conhecimento das variantes do português assim como eu faço com o crioulo na verdade eu também sou estudioso da língua crioula por conta própria e eu tento me apropriar de todas as músicas das diferentes músicas do nosso crioulo porque cada crioulo tem uma música em cada ilha e mesmo dentro de cada ilha tem tonalidades musicais e de assento diferentes em cada região e só para dizer que quanto ao português ou pretuguês eu comecei a cogitar compor músicas em português quando conheci o brasileiro porque eu consigo traduzir as músicas do crioulo para cantar em português para o brasileiro mas já não consigo fazer isso apesar de dominar razoavelmente o português com o português clássico porque não tenho margens métricas que o brasileiro me dá então você pode entortar com o Brasil entortar a métrica e fazer conjunções coisas que você que lhe permite esse manejo mais libertário da língua portuguesa desenvolvida pelos negros brasileiros que deu essa língua esse gingado da língua brasileira então o português brasileiro se parece muito mais com o crioulo na expressividade muito mais do que o português clássico alfacinha luso e então portanto não por desvalorizar esses erros então como estudioso da língua eu eu defendo que os alunos devam perceber bem as regras gramatímicas etc mas fazendo sempre as ressalvas num lugar fala-se do jeito num outro lugar fala-se de outro e quando a pergunta é de Gila na na locução me refere mais ou menos aliás tudo em trabalho a senhora para e tentando ligando a arte aquele processo de tentativa de contribuir para a reafricanização ou seja escolhe atividades que tudo se é ligado à arte mas que se é ligado à ancestralidade então o que não usa capoeira o que não usa dança afro em que tem movimentos ligados a religiões de matriz africana é tudo gestualidades de expressão artística então é tudo coisas que tem um cimento de arte dentro dele artesanato manual como um instrumento de libertação os por exemplo os artesãos que me ensinaram são eles são chamados no Brasil de malucos os malucos da BR são pessoas que vivem à margem do sistema e se sustentam através do artesanato eles são livres são os brasileiros livres eles são os nômadas digamos dos dias de hoje então os que são da Bahia esses que eu conheço eles vão aquecendo o clima eles descem e quando começa a esfriar eles sobem de novo então eles são nômadas vão de município em município e são as pessoas que mais conhecem o Brasil digamos o Brasil das ruas porque eles eles falam que eles pingam o Brasil então eles têm uns mapas e eles vão indo de município em município então raramente você encontra um brasileiro que conheça tantos municípios como esses malucos então eles são pessoas que te podem dar digamos eu tive essa sorte de conhecer bem a realidade de vários lugares do Brasil pela convivência com os malucos então como foi eles que me adotaram então eu tive acesso a todos os outros malucos que vinham então malucos argentinos malucos paraguais malucos de todo o Brasil então eu tive acesso a vários conhecimentos que realmente não teria assistindo a Rede Globo nem a Rede Record nem a mídia brasileira então e foi muito importante para mim conhecer esse Brasil porque sabemos que existem Brasis o Brasil é um continente então você tem várias realidades bastante dísparas então e essa contribuição digamos das artes eu acho que essa mostra do esplendor a arte porque a arte é uma coisa que gera digamos uma empatia geralmente toda a manifestação artística então ao mostrar o esplendor da nossa estrelidade africana você está expondo aquilo de mais belo que tem na tua ancestralidade então acho que isso tem um papel fundamental no combate ao racismo na verdade o meu testemunho aqui mostra que eu passei de um combatente odioso ao racismo para um combatente amoroso digamos assim então através da arte através da exaltação então passei a ficar muito mais leve deixei de sentir raiva do racismo né então o racismo passa a ser uma coisa que eu consigo me divertir com o racista então eu vou num café peço amendoim eles dão um amendoim e não me dão um pires para pôr as cascas aconteceu por exemplo em Quim e vem eu ponho claro em cima do balcão e vem ah na tua terra vocês põem um amendoim em cima do balcão na minha terra não existe balcões nós comemos amendoim e jogamos logo na terra porque ele tenta te minimizar mas eu pego a minimização dele e ponho como se fosse uma coisa alta e ainda me minimizo mais ainda ah é verdade que vocês moram na árvore sim não não moro na árvore moro em casa não porque ele quer isso na verdade eu moro sim moro na rua dos coqueiros sétima árvore quarto ramo à direita como é que você vê tem avião não peguei o avião no cais então quer dizer são formas simples de conviver então quer dizer ridicularizar o racista na verdade porque você entra no jogo dele você vai ficar tentar se justificando mostrar que não você não é inferior você é quase como ele então quer dizer ele fica dando risada na tua cara então na verdade ele tenta me desprezar eu mostro não que na verdade o que ele está a apresentar como sendo desprendido eu assumo ainda posso mostrar pior ainda e estar sorridente então isso digamos é destroçador para eles então como eu falo mostrar o teu esplendor para uma pessoa que te inferioriza é digamos é uma arma poderosíssima porque ele mesmo que não assume ele vai ter que se calhar pelo menos torna-se menos agressivo e sossega o facho como dizem os brasileiros então e pronto e é arte para eliminar essa discriminação em relação à África eu acho que é tudo porque na verdade quando começamos a estudar a história que não está contada nos nossos manuais e começamos a estudar o esplendor da civilização pré-descobrimentos não é? é só chegar mesmo às gravuras dos descobrimentos porque quando chegavam iam digamos pessoas que desenhavam iam nas comitivas você vê os encontros são com pessoas trazadas ricamente então esse povo tão incivilizado que não tinha cultura que não tinha nada como é que podia ter essas pessoas com esses trajes essas joias com esses artefactos então algo você só de ver digamos as imagens e o discurso você vê que algo não está a bater e quando você começa a entrar na história africana e a ver o esplendor e a ver a herança e a ver nós podemos aqui dizemos ok a civilização greco-romana ok onde é que os gregos foram aprender? os filósofos que nós referenciamos os gregos todos foram aprender ou no Cairo ou na Alexandria onde? no Egito então na verdade a civilização grega na verdade todos os tutores desses grandes filósofos gregos que nós estudamos e veneramos é o teorema de Pitágoras geometria euclidiana não é de Pitágoras e de Euclides mas dos respectivos mestres negros egípcios não é? então isso não se não se conta na escola então a partir de saber isto já a coisa muda de figura a coisa muda totalmente de figura não é? afinal eu represento essa minha cor que eu não sei de onde veio porque eu não sei de onde vieram ver os meus genes não sei sei onde a costa não sei de onde não sei de que região não sei de que etnia mas sei dos meus antepassados brancos sei de onde sei tenho o link então eu não tenho esse link africano então esse esplendor já já te faz digamos quebrar essa dúvida essa tal autocerteza que eu falo que a analisação digamos abalou então você ao perceber a história o esplendor da história africana você começa a se sentir outra pessoa outra pessoa no mundo mesmo perante o racista porque você quer porque se você não souber isto quando ele tenta te minimizar porque é que eles insistem em manter-nos sobre os paradigmas deles paradigmas que eles inventaram então nunca consegues ser 100% num paradigma que não é teu então se eu continuar sempre copiando os paradigmas me analisando sobre a visão deles eu vou estar sempre preso e dependente às soluções dele a tudo que vem dele às soluções de mercado dele e tudo enquanto nunca faço nada a partir da minha realidade então já sabendo disso acho que todo o meu enfoque acaba por mudar então acho que a expressão artística digamos porquê porque o povo negro é um povo você estuda a história a arte permeia e transversaliza todas as manifestações culturais negras então quer dizer é uma civilização bastante artística olha a civilização humana é artística por isso que eu no final cheguei à conclusão que ao refeganizar acabei por seguir estava a reumanizar porque esses valores são realmente os valores da humanidade que nasceu na África porque disse nasceu a humanidade na África mas então em esplendor só a humanidade nasceu saíram todos e o esplendor criaram algures no mundo de onde veio o esplendor vamos na Ásia onde a cultura não foi interrompida encontramos traços que se parecem com traços culturais africanos de onde foram os migrantes humanos que foram parar a Ásia então na Ásia encontramos coisas cristalizadas que tem muito a ver com coisas africanas apesar de parecer que não temos nada a ver com eles somos capazes de ter mais a ver com eles do que com os europeus na verdade então vamos à Índia mesmo na China eu fui à China a quantidade de pessoas que havia com traços de negróides foi uma coisa que foi uma surpresa chineses com traços de negróides evidentes evidentes então e vemos que temos uma ancestralidade com um tronco comum uma raiz comum então eu acho que a arte é fundamental porque na verdade consegue fazer-nos ir sem estar a pensar na coisa a abrir a abrir a mente e a pesquisar mais coisas quanto ao meu colega eu também concordo com o valor da ancestralidade aliás todo o meu trabalho é o resgate da ancestralidade para digamos a elevação da autoestima e a valorização da língua materna claro indo na linha do que o Tony disse ou o Balta ou mesmo tu acho que é uma coisa fundamental porque nós aliás todos os outros países que nos impõem a língua deles fazem digamos a língua materna para eles é a menina dos olhos então porque não haverá de ser a nossa também então claro que eu não ataco o estudo das outras línguas porque mesmo que seja os chinês há uns que vejam os chineses como nossos amigos outros como os inimigos sendo amigos precisamos saber a língua deles para comunicar com eles sendo inimigos temos que saber a língua também para poder lidar com eles então de qualquer forma e cada língua que um jovem aprende são centenas de milhares de publicações nessa língua que ele passa a ter acesso então quer dizer cada língua é um instrumento de comunicação com mais milhões de pessoas então claro a partir da minha língua sabendo as particularidades da minha língua para eu ter o termo de comparação eu ao contrário do que muitos especialistas dizem apesar de não ser linguista eu acredito que ao assumir o crioulo ao organizar o crioulo teremos uma melhoria até no português que as pessoas dizem ao contrário que o estúdio do crioulo prejudica o português eu acho que seria o contrário porque tendo a base que é a minha base as coisas acontecem assim eu faço a relação ah ok S tem valor S ah mas na portuguesa D é que S na portuguesa tem S ora tem X ora tem ah ok então conforme ora tem Z ah ok mas não caímos na contradição que quem já já ajudou o filho a estudar língua quer dizer ensinas a regra ao miúdo depois ele vem e lê todo contente papata não é caciba olha assim é S é asa é asa não é asa então ele sabendo na língua dele que o S é S e sempre será S ah na língua portuguesa o S é S mas também é outra coisa eu acho que esse termo esse termo de comparação faz-me ser mais seguros na propriação da outra língua eu considero assim porque na verdade eu nunca fui obrigado a estudar português também não acredito que para ter um bom português é obrigado os miúdos têm que falar português em casa porque eu nunca falei português em casa e tenho um português bastante razoável meu pai me estimulava a estudar a gramática portuguesa todos os noticiários eram exercícios exercícios linguísticos aquela frase que a jornalista falou onde está a erro que é a reconcordância que era ah ok se eu não cabo ok ele disse onde está o erro então quer dizer já aproveitando no dia a dia o mau uso da língua para ensinar a língua então mas eu falei sempre crioulo em casa e não me prejudicou o meu crioulo e hoje eu estudo cada vez mais as várias como sou músico tenho facilidade adaptativa as várias cantigas do crioulo então um crioulo de fogo mais ou menos um som centricinho também então eu tento digamos apropriar-me desses códigos musicais de cada língua porque eu acho que essa diversidade é uma riqueza assim como o baiano fala diferente do curitibano ou do paulista ou do carioco e mesmo dentro desses estados tem variância eu acho que tudo isso é uma riqueza eu não considero que a língua tem que ser unificada não e acho que todas as variantes tem que ser e há que ter digamos em termos escritos uma uma padronização mas eu particularmente eu acho que com o alfabeto fonológico nós conseguimos salvaguardar os vários assentos e as várias cantigas de cada língua eu acho que isso é muito importante mesmo para digamos mitigar os anticorpos que temos na nossa sociedade em relação à apropriação da nossa língua pessoal aproveitamos em nome da organização aproveito neste caso para agradecer a presença de todos e todas aqui e especialmente ao Gamal pela belíssima belíssima apresentação aqui agora vamos trocar a mesa infelizmente vou ter que ficar aqui novamente porque tem uma nova mesa um novo painel vamos discutir a questão educacional e a questão social e aí Obrigado.